Meu nome é Eric Brabo da C.O. Minha atitude vai além e tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádio com um anjo, um mágico, um juiz ou réu. Um bandido do céu, malandro ou otário, padre sanguinário. Franco atirador, se for necessário, revolucionário. Insano ou marginal, antigo e moderno, imortal. Fronteira do céu com inferno, astral, imprevisível. Como um ataque cardíaco do verso violentamente pacífico. Verídico, vir pra sabotar teu raciocínio. Vir pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Eric, índio, brabo! Vá ouvir o churro, ela desceu. Maria, da Silva Tristeza. Eu sou de Manaus. Eu cresci em Alvorada. Quando eu cresci, é uma história muito boa de viver. É tão bom viver em Canlene, sobre tudo. A cidade, a família, amigos. É um lugar incrível. Eu sou orgulhoso que eu sou da favela. Essa é a conexão com Amazonas e o Django também. Isso faz você forte. BJJ salvou minha vida. Você pode salvar a vida de todos. Eu acho que BJJ não é só um esporte, não é só um jogo de gym, treinamento e ba-homem. BJJ, você pode sentir que você tem uma família. Porque a situação é legal, bullying, e porque eu estava tão quieto, quando eu fui na gym para treinar BJJ, foi minha primeira sessão. Eu disse para mim, eu quero fazer isso para sempre. Então, eu fiz isso há muito tempo. Isso me provou para mim também. Eu comecei a treinar BJJ todos os dias. Eu lembro que eu fui na gym duas vezes por dia. É porque eu amo isso muito. Como eu falo antes, BJJ definitivamente salvou minha vida. É legal porque eu posso fazer o mesmo por alguns meses. Eu lembro que na minha primeira sessão, eu era 17 anos. Eu tinha apenas seis meses de treinamento. Aí meu coach deu o meu primeiro sessão, o meu profissional sessão. Isso foi engraçado. É engraçado porque eu lembro que esse cara, era o próprio cara. Eu era jovem. Então, enfim, eu tive três rodas. Era o próprio guerra. Eu ganhei. Mas depois da luta, às vezes, quando você ganha, às vezes você pensa, isso não é para mim. Mas eu lembro que quando eu ganhei, eu pensei, f*** isso. Eu quero fazer isso para sempre. Eu tive algumas luta no Amazonas. Eu tive a oportunidade de mudar a cidade. Então, eu me mudei para viver em Curitiba. Eu tive muitas experiências também. Não tem nada sobre o MMA, não tem nada sobre o treinamento, mas é sobre a vida. É um dia maravilhoso. É um dia maravilhoso. É um dia maravilhoso. É muito, muito bom. É um bom nível. Um nível alto. É um nível brasileiro livre. Eu venho para o treinamento, e isso me fez orgulho sobre minha vida. É honestamente muito bom. Eu amo isso. Eu amo isso. Porra vagabundo, vou te falar, tô chapando. Eita mundo bom de acabar. O que fazer quando a fortaleza tremeu? E quase tudo ao seu redor melhor se corrompeu. Reto pra perna lá, muita calma ladrão. Cadê o espírito imortal do capão? Lava o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como um dia, após o outro dia. Se eu ver o seu lado direito, tá balado porque vem, nego. É desse jeito. Durbo um mau sonho quase a noite inteira. Acordo tenso. Eu sou o rei do mundo, mano. Você sabe? Eu sei que as pessoas dizem, mas você tem um grande nome. Sim, mano. Mas você sabe que todo mundo faz isso? Eu faço isso. Porque se o MMA luta, não tem problema. Vamos lá. Kickboxing, não tem problema. Boxing, não tem problema também. Grappling, vamos lá. Wrestling, não tem gear. Eu estou pronto para isso. Eu sou o rei do jungle, mano. 100%, eu sou o rei do jungle. Eu sou o rei do jungle. Eu sou o rei do jungle. Eric, como você sente com a luta no amanhã? Eu estou muito bem, mano. Muito bem. É muito bom lutar em casa. Então, eu vou para minha família, meus amigos. Eu vou para o suporte. Isso vai ser muito bom, mas eu não posso esperar no amanhã. Vem pra cá, Rafael Campos! Peso batido, luta confirmada! Esse é o melhor passo, mano. Então, no 2015, eu fui para o Ultimate Fighter, tudo veio ao melhor momento, porque eu senti que, naquela época, eu estava em um combate completo. Eu tive dois combates, dois combates, no primeiro combate, eu terminava o segundo round, para o grande pão, e no segundo combate, eu acho que, 100%, foi o melhor combate da temporada. Eu ganhei esse combate, eu lembro que, depois do combate, eu estava em uma semana, eu não consegui mudar. Eu tento mudar meu corpo, tipo, f***. Se você assiste esse combate, você vai dizer, f***, esse cara, esse é o nome dele, Erick Brabo, porque eu estou pronto para a guerra, isso é, eu estou pronto para a guerra, sempre. Esse é o meu nome, Brabo. Porque eu sou bravo, eu nunca vou desculpar, eu vou tentar, 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 eu vou tentar matar você, 100%, eu não sei. É isso, gente me chama bravo. Vou ser sincero, eu amo o senhor, eu amo. Eu amo o senhor, ele cantando. Marcelo Brigadeiro, esse é muito, muito importante para minha carreira, eu tive um santo bom suporte, Marcelo Brigadeiro, sempre foi um bom cara, ele é um bom homem, ele me ajudou muito, ele me deu bons lutadores, e isso até melhorar minha batalha. Quando eu me mudasse para a Inglaterra, isso foi muito importante na minha vida, porque ele me deu boas oportunidades e me deu boas suportes, então eu sou um joelho, eu sou um joelho para conhecer bons bons, independente da carreira, independente da negócios, ele é meu amigo, ele é meu amigo, eu amo esse cara, ele sempre é tão bom para mim. Eu amo tudo, eu amo tudo que eu quero, eu vi na minha vida, eu amo tudo, 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 isso me faz tão feliz, eu amo tudo isso, eu amo tudo isso, eu amo tudo. eu acho que na parte do melhor trocadol da vida é que nunca me desceram. Eu tive alguns momentos tão bons que vivos, eu tive uma alguma panela mesmo, mas eu apenas Carry on, keep going, it's life bro, you can't run away, you know what I mean, because you have to do a lot for everyone, you know what I mean, like special people you love, like family and friends, that you think about life, you know what I mean, you never have to give up, I never give up bro, I will try forever. Oh, stop, you don't need to get angry, it's a good girl, it's a good girl, how do you feel about competing in a couple of hours, how do you feel? Oh, I'm feeling very well, like a little bit nervous, like excited, you know what I mean, so I know, but I know when we're going to the station, like everything passes so quick, it's amazing, it's nice, I think it's a part of the process, it's a part of the process, because I haven't been, I haven't been, uh, competed BJJ, Nogi for a long time, and it's making me sometimes like nails, but MMA as well, MMA, it's like, it's tough, tough sports, and always I'll be like, oh my god, what's, what's happening tonight, still here, so it's good bro, I like free, I like that for me, I know, I know everything will be very, very well. Come on, come on down, come on then, come on then, come on, come on upon the coming and I have a question, you see, how do you feel about it, Kayla White, what was happening until ya know, I know everything can happen, you thought you said about it, it's a big idea, I know everything will be really good. It's interesting. Let's hope to hear it, everybody, guys, let's open it. May I количества, like when I early Jesus. Yeah, it's very great, guys. O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tomamos as mesmas índoles E isso a gente formou Nós temos outros irmãos mas eu e ele é algo Diferente Eu não sei se todos os irmãos são assim mas eu e meu irmão a gente tem uma ligação muito forte Mas é engraçado que a gente tinha o mesmo objetivo De chegar à faixa preta de jiu-jitsu De ter uma academia A maioria dos nossos amigos Que começou junto com a gente Outros estão mortos Alguns estão presos Outros viraram pai de família Mas ninguém seguiu a carreira Como eu e ele Então a gente sempre foi muito ambicioso No mundo da luta Sem passar por cima de ninguém Então ver ele Quando ele entrou no TUF Ver ele na TV Ver ele chegando pra mim Fazia parte da minha vitória também Muita coisa eu não consegui chegar No mundo da luta Mas ele chegou Então pra mim era como se eu também tivesse chego Então a gente sempre foi muito sonhador No mundo das marciais Eu e ele E somos até hoje Porque a gente Quando pensa em parar A gente vê um campeonato Vê um desafio E a gente já tá lá junto de novo novamente Planejando, treinando Sonhando junto A personalidade do meu irmão É a pessoa mais honesta Que eu conheço na minha vida Então é um cara assim Com uma personalidade muito forte Mais de um coração gigantesco E é um cara que sempre lutou pela família Minha minha filha é minha vida 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 Ela é uma pessoa incrível. Ela faz tudo para todos. Ela nunca olha para trás. Ela teve um projeto social em Alvorada. Ela faz muito bem. Ela é uma mulher incrível. Eu amo essa mulher muito. Tudo que eu faço é para minha família, para meus filhos, minhas irmãs, meus pais, meu pai, meu irmão. Então eu acho que eu tenho que fazer muito bem para elas. O que eu tenho feito durante toda minha vida. Eu acho que quando você começa a pensar sobre a breath, isso me faz com medo. Então imagine que você está fazendo isso há muito tempo e um dia você tem que parar. Isso me faz com medo. Porque eu não consigo ver minha vida. Se eu não treino todos os dias, eu não consigo ver se eu não lutar mais. Então isso me faz com medo. Eu tenho perdido minhas últimas quatro lutas. Então, todos falam sobre isso. Eu acho que ele está muito mais velho. Ele está muito velho. Ele está 34 anos. Eu acho que é o melhor momento para se desistir. Mas eu posso dizer que ninguém pode dizer isso para mim. Porque eu acho que eu sei quando eu preciso parar. Se eu não lutar mais, eu não lutar mais. Mas se eu não lutar mais, para ser honesto, eu estou feliz por tudo. Tudo que eu fiz ainda. Eu posso parar agora mesmo. Mas eu posso sentir que eu posso fazer mais. Então, isso não é o fim da minha história. É isso. Eu me dou bem num som. Na raça, um espectron. Quem sai do rojão? É tio, sem trama. Face a face com o subúrbio. O mandarim, sabote, o maurinho. O núcleo, registro e mete a cara. Jamais é ideologia, falha ganha. Alguém produz um som de jão pros tio, né ganja? Fala pra um dia do bairro onde eu nasci que agrada. E pá, a mesma viatura pra enquadrar lembrar das mina. Mulher vocês são lindas, faz periferia. A criançada agita, pula amarelinha. Aquila gira, ciranda cirandinha. É muita treta, talvez melhor que um menos treta. Brooklyn, o que será de ti? Regar a paz eu vim. Jesus já foi assim. Brigas trazem intriga. Ai de mim, se não tolinho. Zé Polvin, que é meu fim. Se esperar apodrece. Se decompõe em si. A gente faz, corre atrás. Pede a paz, eles esquecem. Sempre assim. Corclô de longe, se arrasteja em solo. Fed. Crime, ouro, dólar. Bola fora, esquece. Os vermes, eleito querem. Seus votos preferem. Paralisia infantil no povo cresce. Ele observe o que lhe impede. Tu confere. A mãe...